Na estrada da vida a seguir, encontramos tantas almas a penar. Sem Deus, sem esperanças de encontrar um mediador, perecem no desengano, no dessabor, porque desconhecem o Salvador. E apresentai este Jesus, que te dá tanta alegria. E Deus te ajudará, te recompensará e um galardão na eternidade tu receberás. Se em tua vida tens a paz, que Jesus no Calvário te otornou. Por que tu não te lembras de um tão pobre pecador? Que sem esperanças vive sempre a vagar, porque desconhecem o Salvador. E apresentai este Jesus, que te dá tanta alegria. E Deus te ajudará e um galardão na eternidade tu receberás. Receberá E Deus te ajudará. E Deus te ajudará. Obrigado.